Olá, meus amantes e irmãs, beleza? E hoje, irmãs, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft com a minha amiga Mana Vilu. Fala aí, Vilu! Que biba! É o que que está falando? Ah, Vilu! E seguinte, galerinha, a nossa aventura de hoje, eu mais a Mana Vilu, vamos estar explodindo uma Super Ig Mega Montanha Gigante. Tipo aquela da Liga. Vamos lá! Então, só que antes da gente estar indo lá, só que antes da gente estar fazendo essas coisas muito topzera, eu quero lembrar a cada um de vocês que está saindo vídeo novo todo dia no canal, 4 vídeozão, às 10h45, às meia-dia e quinze, às 4h45 e às 8h45 da noite. Então, Vilu, o que que o pessoal aí tem que fazer para não estar perdendo nenhuma aventura da Famílio Wolf? Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho! É isso daí mesmo, manos. Então, eu desafio vocês a deixar um likezão nesse vídeo e puxar a hashtag aí Famílio Wolf para ter mais aventuras assim topzera, demorou? Então, pessoinha, eu já vou estar colocando aqui a minha Super Ig Mega Mochila de Gravidade. Agora, eu consigo flutuar aqui no rolê. E olha só, essa montanha aqui é muito, muito grande, né? É gigante, Vilu! É mesmo! Ela é muito grande! Só que eu acho que a gente pode estar encontrando uma maior ainda. E sabe o que que eu vou fazer? O quê? Eu vou fazer uma coisinha muito daorinha. Deixa eu ver. O que você vai fazer? Vou começar assim, ó. Vou começar assim. Mas, Vilu, tipo assim... Ai! Agora que eu observei, eu não estou com isqueiro, Zé. Você pegou isqueiro aí na sua mochila e pá? Peguei! Então, tipo assim... Cadê? Cadê tu? Tô aqui em cima dessa montanha. Mas, rapaziada, com esse machado aqui, eu vou estar colocando bastante TNT em volta dessa montanha. E a gente vai estar explodindo, bro! Nul! Eu quero explodir muitas TNT na nossa aventura de hoje aqui no rolê. Cadê tu, pessoalinha? Tô aqui em cima da montanha. Chega mais. Eu também tô aqui na montanha. Aqui, ó. Cadê, cadê? É, já começou explodindo aí? Já! Opa, mas me dá um isqueiro aí na humilde. Aqui, toma. Demorou, demorou. Deixa eu pegar aqui esse isqueiro. Beleza, manos. Olha só o que eu fiz aqui. Virou do outro lado. Eu vou ver, peraí. Só que eu vou fazer ficar mais daorinha ainda, ó. Vai ser daqui, rapaziada. Até aqui em cima dessa montanha. Nul! Olha só. Voa lá! Eu coloquei um monte de TNT no meio dessa montanha. Eu vou estar explodindo, virou. Seguinte, não fica muito perto, não. Que eu acho que vai bugar tudo aqui no rolê, Zé. Opa, opa, opa. Tá, tá bom. Olha só, mans. Nul! As TNTs explodindo. Voando pro lado, pro outro. Caraca, Zé. Explodiu tudo? Nossa! Nul, virou. Eu tô de cara. Deu muito, muito certo. A montanha foi pro beleréu. Foi. Então, seguinte, seguinte. Virou. Vamos explodir mais montanhas. Hum, já sei. Já sei o que eu vou fazer aqui. Eu quero ver se essa montanha aqui vai aguentar ou não. Eu acho que não, velho. Eu acho que nenhuma montanha vai estar aguentando ou não. Porque tem TNT muito forte, né, Zé? Olha só. Vamos explodir essa outra montanha gigante. Voa lá. Deixa eu chegar mais perto aqui, rapaziada. Uou! Você viu, Viru? Explodir tudo. Tudinho, Zé. Eu não vi. Eu tô aqui explodindo a outra montanha. Chega perto aqui. Chega perto aqui no rolê. Olha só. Encontramos uma super e mega cidade, mano. Que tal a gente explodir essa cidade aí? Vamos! Vai ser topzera, né? Mas, seguinte. Antes da gente estar explodindo essa cidade aqui, eu peço o apoio de vocês aí, compartilhando essa aventura para mais uma pessoinha. E bora puxar a hashtag também. Um milhão aí para o canal da Família Wolf ainda chegar aos um milhões ainda esse ano. Demorou, rapaziada? Tenho fé e esperança. Então, se for possível, compartilha o nosso canal aí para mais um amiguinho, para mais uma amiga, para o seu avô, para a sua avó, para o seu pai, para a sua mãe, para todo mundo aí. Fechou? Então, Viru, vou começar aqui, ó. Eu vou selecionar isso daqui, rapaziada. E vocês vão entender como é que vai ficar. Vai ficar muito daorinha, Zé. Agora eu vou selecionar aqui, ó. Beleza. TNT. Nossa! Eu acho que essa cidade aqui vai para o beleréu, Viru. Você está perdendo. Você não está aqui perto, né, pessoinha? Eu estou. Você está vendo? Olha só o esposão. Deixa eu chegar mais perto. Opa! Nu. Caraca, velho. O que aconteceu, Rubinho? Eu faleci aqui no rolê. Eu faleci, tipo assim. Meu maricacho parece que deu uma bugada. É muito assim que tem que ter, mano. Cadê a cidade? Não é possível. Aqui que era a cidade que eu destruí? Aqui, Rubinho, onde está essa larva? Nossa! Era aqui. O que é isso, mano? Olha ali embaixo! Cadê, cadê? O que é que tem aqui embaixo? É, eu percebi. Tem um monte de lava aqui. Caraca. O negócio foi hardcore mesmo no rolê. Mas, seguinte, Viru. Nossa missão aqui hoje é destruir um monte de montanhas. Então, vamos encontrar umas montanhas maiores, vamos dizer assim, ó. Essa daqui é grande, né? Vamos começar, então. Vamos colocar assim as TNT, rapaziada. Para vocês verem. Tipo, a gente colocando TNT assim, pouquinho em pouquinho, demora muito para explodir. E não tem muita graça, né? Agora, quando a gente utiliza esse machado aqui mágico. Vocês estão ligados aí que dá bom aqui no rolê. Mas, calma aí. Vamos ver se a montanha vai destruir ou não. Opa! E aí, pessoinha? E a casinha nova? Ah, é mesmo. Já estava esquecendo de comentar aí para os mans e para as manas. Mas, seguinte, a família Wolf está de olho em uma super e mega casa. Então, não se esqueça de ativar o sininho que é muito importante para vocês estarem cientes aí dessa novidade. Assim que a gente lançar aí essa nova casa para vocês. Demorou? Logo, logo, a gente vai estar demonstrando para vocês. Tipo assim, a gente ainda não escolheu a casa, né, Viru? A gente está procurando uma casa muito daorinha para ter muitas, muitas aventuras nessa casa aí, né? Mas, seguinte, olha só. É, não deu muito bem certo colocar pouquinho, pouquinho, tentei. Então, vamos utilizar esse machado mágico aqui. Utilizar agora. Você vai ver, Viru. Vai dar bom. Agora é só ativar as TNT. Vou até distanciar porque da última vez deu ruim eu ficar perto, mas... É, olha só, cuidado, melhor ficar longe também. Conseguimos explodir a montanha. Viru, eu acho que todas as montanhas gigantes aqui a gente vai estar conseguindo explodir, mano. Verdade. A gente vai destruir todas elas. Então chega mais, pessoinha. Vamos procurar outras montanhas aí. Cadê, cadê, cadê? A gente precisa achar uma maior, hein? É, vamos ter que achar uma maior que aquela. Eu acho que aqui tem uma grande. Muito, muito grande, parece. Essa é grande. Demais, Viru. É enorme. Olha o tamanho dessa montanha aqui, rapaziada. É muito grande. Ainda bem que a gente está com a nossa mochila aqui. Então, voa lá. Ó, vou selecionar aqui. Vou utilizar meu machado mágico. Utilizo o seu machado aí também, pessoinha. E vamos estar destruindo essa montanha. Vai dar certo. Tomara que sim, né? Aí, ó. Dou comando aqui de leve. Ih, eu acho que não foi muito bem como eu pensava, hein? Mas eu vou tentar a sorte, Viru. Você está aqui perto? Vai, vai. Estou um pouquinho longe. Então, beleza. Ativei. Corre, 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 Geloge. Beleza. Sai de perto. Uou! Explodiu? Uh! Explodiu mesmo. Olha que deu certo. Deu mesmo. Explodiu tudo. É. Eu acho que a gente está muito, muito bom aqui no rolê, Viru. Estamos mesmo. Seguinte. Eu vou estar procurando uma outra montanha gigante, pessoinha. E você vai estar me ajudando a explodir essa montanha. Tá, Lobby. Eu vou te ajudar. Então, demorou. Olha só. Essa daqui parece que não é tão grande assim. Mas ela é larga, né? É. Não, não, não. Vamos procurar outra. Vamos procurar outra montanha. Olha só. Eu acho que aqui vai ter, Viru. Será? Parece que tem. Ô, Lobinho. E se a gente quer fazer uma aventura de explodir numa montanha com cem mil TNT? Um milhão de TNT? Será que o jogo buga? Nu. A gente pode fazer essa experiência aí qualquer dia, hein? Mas eu acho que pode bugar, porque são muitas tem TNT, né? Um milhão? Nu. São TNT demais. Mas calma aí. Eu acho que eu encontrei uma montanha gigante, Viru. Onde, onde? Aqui, pessoinha. Essa montanha é muito, muito grande, não é, Viru? É mesmo. Caraca. Seguinte, seguinte. Eu vou estar te ajudando. Vou estar selecionando aqui até aqui. Beleza. Utilizei o machado mágico. E voa lá. Cadê as TNT? Ué. Deu certo, não? Calma aí. Seleciona aqui. Beleza. Sobe aqui pra cima. Até aqui. Voa lá. Utilizei o machado mágico, pessoinha. Então, seguinte. Você colocou bastante TNT aí em cima? Pera. Eu já tô colocando muito aqui. Quando você falar já, eu vou explodir aqui. A gente pode ir junto. Beleza, mano. Opa, opa, opa. Será que vai dar bom? Eu acho que vai. Eu acho que a gente vai conseguir explodir essa montanha aqui. Será que a gente vai conseguir, Robinho? Vamos sim. Calma aí. Eu vou te ajudar ainda. Deixa eu selecionar mais aqui. Beleza. Beleza. Selecionei mais. Nossa. Agora é certeza que vamos explodir essa montanha toda. É. Agora a gente pode. Então, ó. Dora em uma. Dora em duas. Dora em três. Beleza? Mete pé. Mete pé. Viru. Corre, 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 corre. Corre. No. Tá voando até aqui. Ainda bem que eu me afastei. Mas calma aí. Explodimos. Conseguimos explodir uma das maiores montanhas de todas. É mesmo. A gente conseguiu. Olha só, manos. Eu vou ficar até aqui em cima, ó. No último bloco, ó. Aqui é o último bloco. Muito, muito grande. É maior que aquela dali, ó. Pra vocês terem ideia. Mas seguinte, manos. Essa foi a nossa aventura de hoje. Se por acaso vocês gostaram, já sabem o que fazer. Me segue aí no Instagram. Está aí na descrição. E viru. Dá um tchau aí pro povo. Bye, bye. Fica com Deus. Um grande abraço aí do Mano Lobinho. Falou aí. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.